Achamos uma figura aqui, que ela sempre está nos arraiais de Santa Inês. Qual que é o seu nome, amigo? João Pedro. João Pedro. Esse nome é o seu nome de verdade mesmo? Não, meu nome profissional. Artístico é Lohane Becanandre Stephanie Smith Bueno de Rá 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 de raio laser bala de esquiz. Você pode repetir pra gente saber se isso é verdade mesmo? Lohane Becanandre Stephanie Smith Bueno de Rá 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 de raio laser bala de esquiz. Gostei da parte raio laser. Porque comigo é assim, é no paitei, senão brilha corta. Muito bem. E você tem jeito assim de que gosta de ficar debaixo do boi? Olha, pra mim a opinião é o boi cobrindo a gente que sai mais foar, né? Sai mais babado. Mas a gente pra animar mais um pouquinho os arraiais, a gente tem umas músicas foado de boi. Você pode dar uma palinha pra gente? Pois eu vou cantar aqui um pouquinho. Arigato, arigato, a minha bunda eu não dou. Sayonara, sayonara, eu só faço é chupar. Aí também tem várias, tem vários tipos. Você entrou debaixo de algum boi? Acho que eu já entrei debaixo de boi, tudo, tudo. É foar e adoro. Bem galera, ele falou que o nome dele é João Pedro. Ele falou um nome artístico aqui que eu só entendi a parte raio laser. E ele vai começar a cortar aqui dançando um pouquinho pra gente. Eita tá. Pois vamos lá. Gente, uma salva de palmas pra ele que ele arrasou. Obrigado. 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 Obrigado.